E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e dessa vez galera, estou ensinando pra vocês a minha análise sobre o filme Velozes e Furiosos 8 E se você também é fã da série Velozes e Furiosos, já chega deixando seu like pesado aqui no canal Sunny Play E se inscreva pra poder acompanhar todas as novidades que eu sempre trago pra vocês aqui no canal Vamos pro vídeo Sim meus caros telespectadores, eu fui ver Velozes e Furiosos 8 E mano, eu estou simplesmente apaixonado pelo filme cara Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco preocupado depois que eu vi os primeiros trailers do filme E sei lá mano, pra galera que curte a ação pra caramba, com certeza é um ótimo pedido Eu como eu sou muito fã de carro, eu acho que vocês já devem ter percebido aqui Pelo meu cenário também mano, pelo meu canal secundário La Máfia Pra quem ainda não conhece, tem o link aí na descrição, lá eu mostro um pouco mais da minha vida Eu sempre falo sobre carro, sempre mostro carros, eu tenho carro personalizado Então mano, é um bagulho que eu curto de verdade E eu como sou um fã raiz da franquia Velozes e Furiosos, a gente sempre busca isso nos filmes E o que eu fiquei muito feliz nesse filme 8 é que eles não abandonaram 100% essa pegada raiz né Eles já começam com uma cena eletrizante que eu fiquei com o coração assim mano, palpitando tá ligado Então eu fiquei muito emocionado de verdade assistindo as primeiras cenas do filme E assim cara, depois que você curtiu a primeira cena velho, o resto vai tá ligado, deve ser tipo um exame de próstata Sobreviver ao primeiro contato, o resto é fichinha Eu não sei né, eu não fiz ainda 40 anos, mas em algum momento na vida a gente vai ter que saber como é que é, não é verdade? Então galera, essa cena me conquistou de verdade, mas eu não vou falar sobre ela agora não Primeiro eu tenho que falar sobre o tópico Brian e Mia Corta isso, não vai fazer mais parte em quesito nenhum da franquia Se eu não me engano, o filme vai até a edição 10, se eu não tô falando besteira Depois eu vou pesquisar isso certinho aí, ou quem souber, comenta aí nos comentários E mano, a gente só vai escutar falar de Brian e Mia nos filmes, tá ligado? Porque aparecer, eles não vão mais aparecer, nem foto apareceu nesse último filme, tá ligado? Só citaram eles em um determinado momento do filme, mas eles não aparecem, tá? Também fiquem tranquilos que eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo aqui, tá? Fica tranquilo E é o seguinte, vamos falar então sobre a cena lá de Cuba, mano Não é spoiler pra ninguém que eles estão em Cuba, tá ligado? No último filme eles já comentaram que eles iam pra Cuba descansar e aproveitar a vida E curtir tudo de bom que Cuba tem pra nos oferecer Esse era o plano de vida aí do Toretto, né? E foi isso que ele fez de fato Ele foi pra Cuba com a Letty, né? Que é a sua namorada Foi curtir lá a vida deles a dois, o romance Enquanto o resto da galera, tinha alguns que eu acredito que estão em Cuba também Outros estavam curtindo por aí, em Los Angeles, em Nova York Que não sei por onde os caras estão, alguns estão nos Estados Unidos Ou alguns que estão aí offline do mapa, né? Porque os caras causaram muito aí, eu acho que no decorrer de oito filmes E cara, a cena de Cuba, a cena inicial que é passada em Cuba É incrível, é incrível Eu não vou falar detalhes técnicos nem detalhes da história em si pra vocês Só sei que ela foi uma cena muito bem preparada Tem diversas cenas incríveis Uma adrenalina muito foda Traz de fato aquele resguardo, aquilo que a gente esperava Sobre uma franquia Velozes e Furiosos, né? Uma cena eletrizante de corrida E eu fiquei muito feliz nisso Tanto no último filme no site, quanto agora Eles tentaram, eu vi que eles se esforçaram muito pra trazer De fato, essa parada raiz do Velozes e Furiosos Que é o lance de rachas E o que eu fiquei muito feliz sobre essa cena de Cuba É que eles não tentaram americanizar a cena Porque, não sei se vocês assistiram o Velozes e Furiosos que se passou no Brasil, né? Que teve cenas gravadas no Brasil Primeiro que nesse filme tem tipo Dodge Challenger como carro da polícia Eu, mano, eu olhei aquilo e falei Mano, quem vocês quer enganar, tá ligado? Não tem condição, galera Não tem condição E nesse filme, pelo menos na cena inicial Eu fiquei muito feliz porque eles usam alguns carros que são americanos Mas que é muito utilizado pela comunidade latina, tá ligado? Que são alguns cheve em palas Esses carros mais rabo de peixe Uma pegada mais clássica, tá ligado? E isso eu achei incrível Porque são carros que, se você for de fato em Cuba Você vai encontrar, tá ligado? Se eles tivessem usado aqui no filme do Brasil As viaturas realmente da polícia Eu teria achado muito mais genial do que foi de fato Aquelas cenas que foram gravadas aqui no Rio de Janeiro Que eu não curti muito Embora, assim, a gente vê o nosso país no filme É muito legal Mas as cenas lá eu não curti muito Por esses detalhes, né, galera? Eu sou muito apegado a esses detalhes E nessa cena de Cuba Deu pra ver que eles pesquisaram bastante sobre a cultura cubana É um país que vive o socialismo Então não tem tantas coisas como a gente encontra nos Estados Unidos Então tem muito carro parecido Mas cada carro no seu estilo Na sua pegada Na sua personalização E, velho, incrível As mulheres lindas As mulheres nativas, tá ligado? As músicas As trilhas sonoras Foi pegando, assim, um clima muito legal Então já começa o filme num clima foda, tá ligado? Você assiste aquela cena e você fala Mano, que parada incrível, tá ligado? Eu fiquei muito apaixonado E, assim, na minha visão Como fã de Vilaços Furiosos Como fã de carro E como um cara que estudou cinema Inclusive estou usando a minha jaquetinha da minha faculdade de cinema aqui A visão que eu tive dessa cena Dessa primeira cena foi muito positiva, tá ligado? Já comecei o filme bem hypado Os carros, né, galera? Tem muito carro foda no filme, né? Isso é fato Não tem um Vilaços Furiosos que tem um carro paia Só que agora, mano Eles estão sendo até um tanque de guerra pro filme Só que não é um tanque de guerra americano estilo do exército Ele é um tanque feito pra exércitos paramilitares Pra organizações particulares E, mano, é muito foda, tá ligado? Eu achei muito interessante E foi muito útil no filme Pra quem assistiu vai entender o porquê Fora isso, mano Várias máquinas Lamborghinis Bentleys Os Impalas Carros de todos os estilos Pra todos os gostos, mano Na moral Isso é muito foda Aquela sensação de você olhar e se imaginar numa nave, mano É isso que o Vilaços Furiosos passa E isso eu fico apaixonadinho, tá ligado? Claro, são carros que a gente nunca vai ter na vida Bom, eu acho que eu vou ter algum dia Pelo menos eu tô trabalhando pra isso Mas são carros que a gente olha e a gente fala Mano, eu nunca vou ter um Bentley Eu nunca vou ter uma Lamborghini, tá ligado? Então, tipo, você fica meio triste nesse aspecto Eu preferia muito mais na época do Vilaços Furiosos 1 em 2 Porque você vê a Eclipse O mega depósito da polícia, né, mano? Incrível, 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 incrível Estou apaixonado Vamos falar agora sobre as cenas absurdas, né? Porque não tem como ter um Vilaços Furiosos hoje em dia Sem ter uma cena absurda A cena do Luke Robbins, né? Que é o Dwayne Johnson, The Rock Empurrando aquela porra daquele míssel teleguiado com a mão Meu Deus do céu, cara Tipo, grita o absurdo, tá ligado? Tem, inclusive, na primeira cena também do filme que eu gostei muito Uma parada muito absurda Mas, assim, a gente olha A gente olha pra mentira e eles mentem tão bem Que você fala Ah, vou deixar passar Vou passar um pano, tá ligado? Mas as cenas são gritantes, galera A cena do Submarino que tem no trailer, mano Você olha praquilo e você fala Cara, é absurdo De tão fake que é, tá ligado? Tipo, eles tão andando numa linha reta E simplesmente o Submarino quer acabar com eles E vai por debaixo do gelo e sobe Ou seja, os carros estão em cima Eram pra eles, mano, virar pastel E não, eles continuam lá na pegada Cara, é simples Vira É só isso que você tem que fazer, tá ligado? Vira O Submarino, ele não consegue estersar igual um carro Ele não vai conseguir manobrar e pegar todo mundo Se espalha, mano Regra básica da fuga Isso tem no segundo Velozes Furiosos, cara É uma regra tão simples Que é tão funcional E os caras não souberam utilizar Ainda mais fugindo do Submarino De tipo, mano, tão andando um prédio, tá ligado? De uns, sei lá, uns 100 metros Então, vamos melhorar isso aí, né, galera? Sobre o grupo em geral Galera sempre unida Aquela pegada muito foda Muito engraçada Você se sente em casa Você olha pros personagens e fala Mano, eu conheço esse cara Esse cara é meu parceiro Esse é um cara que eu conheço Eu sei o que ele faz Eu sei da história dele Pô, eu vejo o Taj Que é o Ludacris, mano Ele tá desde o segundo filme da série Tipo, é um cara que tá sempre presente ali Por mais que ele seja um rapper Ele se tá fazendo uma ponta no filme Hoje eu acho que ele tá mais ator do que rapper, tá ligado? Eu vi um amadurecimento da atuação do Ludacris incrível Tanto que hoje no filme Vai o... No título não vai só o Ludacris Como uma participação Vai o nome do cara mesmo, tá ligado? Eles botam lá o vulgo, entre aspas Mas citam ele como um ator Então eu achei isso muito foda A galera tá muito preparada Tipo assim As cenas são bem incríveis Você acredita no sentimento que eles passam Durante todo o filme, tá ligado? E eu achei isso sensacional E mano, por falar no Taj Tem que citar o Roma, né mano? Ali são a dupla infalível No Velozes e Furiosos 2 Que foi o mais Velozes e mais Furiosos Era o Brian e o Roma Mas infelizmente, né? Paul Walker pereceu Agora a dupla infalível é Roma e Taj E mano, é muito engraçado No filme eles ficam o tempo todo Tentando pegar a Megan, né? Que é a Nathalina Emanuel E mano, é muito engraçado Porque os argumentos deles são tipo Mano, podres, tá ligado? Os caras são bizarro De tão engraçado O Roma mais ainda, né? Porque ele se ferra tanto Mas tanto, mas tanto Que é muito engraçado Tem uma situação no filme Que eu não posso falar Infelizmente pra não dar spoiler Mas é que Todo mundo é considerado fodão E o Roma é considerado nada, tá ligado? Não é nem citado E ele fica muito puto Ele fala Mano, como assim? Sou eu, mano Sou o Roma, tá ligado? Ele se acha muito foda Porque ele tá desde o começo Mas ele é um personagem muito engraçado, mano Então, tem várias falas Várias piadas Boas sacadas Então, mano O filme, ele tem um humor Muito foda Embora não seja o foco do filme, né? Tem filme de humor Que é sem graça nenhuma O Veloz e Furious Não é um filme de humor É um filme muito engraçado Pelo menos eu rachei o bico Várias vezes no cinema E eu sou muito crítico Com humor, tá ligado? Tipo assim Sempre quando eu vejo um filme de humor Mano, pra mim Dar risada é muito difícil Agora no Veloz e Furious Eu consegui dar boas gargalhadas E curti muito Todas as cenas engraçadas do filme, velho Então, recomendo aí Pra quem curte humor também Vamos falar agora sobre Luke Hobbs Que é o Dwayne Johnson E sobre o Ian Shaw O Jason Stetton Mano, a participação desses caras no filme É muito foda Principalmente nesse filme Ficou com o nível perfeito, tá ligado? Porque o Luke Hobbs e o Ian Shaw São os brucutus do filme, né? Eles já são caracterizados como brucutus São os caras monstrão Os caras foda Mano, o Luke Hobbs, velho Ele pega a porra do míssil, tá ligado? Com a mão E joga No oponente What? Então, mano É sensacional, tá ligado? Tá tipo tudo na medida É engraçado É tão bom Que chega a ser engraçado também Algumas cenas deles dois juntos, tá ligado? Eles acabam ficando amigos no filme E, assim O Jason Stetton, né? O Ian Shaw Ele é um inimigo deles, né? Durante os outros filmes da franquia Só que nesse filme Ele se junta a eles Ele faz parte do Bond E você acaba vendo Algumas qualidades no cara, tá ligado? Você vê que ele não é tão cuzão assim Ele é um cara legal Ele é um cara muito bem humorado E ele, mano Tem um papel muito fundamental nesse filme Como um herói de fato, tá ligado? Você pega a situação E você espelha Ele, em um filme Ele é o cuzão Ele é o vilão E no outro filme Ele acaba se tornando o herói, tá ligado? Então você fica meio tipo Mano, até que eu gosto desse cara Ele é um cara muito legal, tá ligado? Por que eu odeio esse cara? É um vilão que acaba se tornando um herói Tipo, mano É muito engraçado O Dwayne Johnson, velho O The Rock Ele é um cara muito carismático Você olha pra ele E você fala Mano, esse cara é muito foda Eu quero ser amigo desse cara, tá ligado? E, principalmente nesse filme Ele passa uma visão muito legal Todos os personagens passam uma visão bem família Esse filme tá muito família De cabo a rabo Todas as pontas Tudo se encaixa E você fala Mano, Luke Hobbs é um cara família O Ian Shaw é um cara família O Toretto é um cara família Todos ali são bem família, tá ligado? E isso é uma sensação muito gostosa Você olha o filme Você fica emocionado Você fica arrepiado Você dá risada É uma miscelânea de sentimentos E eu adoro o filme Que mexe com o meu sentimento, cara É uma sensação muito gostosa Até os filmes que a gente fica mais puto Eu gosto Porque, de fato Essa é a intenção do filme Se ele consegue fazer isso É um bom filme Então eu fico muito feliz E o Vilaus Furiosos Tá cumprindo muito bem o seu papel Foi uma miscelânea de sentimentos, cara De verdade E aquela dúvida, né Que a gente tava Sobre o Toretto Não se arrasta tanto Até o final do filme Eu já vou falar sobre isso Mas antes Eu tenho que falar Sobre o agente Que é o Scott Eastwood Que ninguém sabia Qual que era a função dele no filme Mas a gente descobriu, galera E simplesmente Ele é um agente Do governo americano E ele é um cara Muito sangue bom É um cara que ajuda Ele é aquele agente certinho Jovem Mas muito compenetrado No seu trabalho Ele tem um papel importante E ele é um dos caras Responsáveis pela loja de brinquedo, né Modéstia a parte A melhor cena do filme Modéstia a parte não Porque não foi o que fiz Mas é uma cena muito incrível E é um sonho pra todos, mano Na moral Uma parte muito engraçada do filme E ele faz parte de tudo isso Só isso que eu posso falar por enquanto E antes de falar do Toretto Não dá pra deixar de citar A Letty, né, galera A Letty, mano É a mulher perfeita pro dom, cara Ela é uma mina muito gata, tá ligado Muito bonita Uma beleza latina Espetacular Aqueles dentes bonitos O sorriso dela é foda Só que além de ser uma mina gata E gostosa Com todo respeito, Toretto Ela é uma mina foda, mano Ela é uma das poucas do filme Que tem muita experiência com arma Tanto que tem uma cena Que tá lá O The Rock, mano Ele é um agente do governo, né Não preciso nem apresentar pra vocês O cara lá tá na contenção, mano Mandando bala E a Letty tá lá Pra, pra Mandando bala também, mano Na visão Ganhando todo mundo E, mano Ela é uma mina forte pra caralho Porque nesse filme Ela enfrenta uma barra Que se fosse eu, mano Não ia aguentar Não ia conseguir Imagina você ver o amor da sua vida Se transformar em um cuzão E quase te matar, mano É muito pesado Eu ia chorar no filme todo Eu não ia conseguir, tá ligado E a Letty, mano Ela se mostra uma mina muito forte Ela, apesar de todos os problemas Ela sabe que o Dom Não é um cuzão, tá ligado E até o final Ela vai defendendo a honra dele Inclusive Ela até chega a brigar com a Megan Que é a Nathalie Neman Ela chega até a tretar com ela Tipo, mano Você tá falando do cara Que salvou a sua vida Você hoje só está aqui Respirando e peidando Porque ele te salvou Então não fala mal De uma pessoa que você Não conhece de fato, tá ligado Você deve muito a ela Então, mano É uma parada muito incrível Isso que você vê também É evidente por todo o filme Que embora está escancarado Que o Dom É cuzão no filme Mas todo mundo fica Tipo, mano É o Toretto Eu vou morrer Defendendo o cara Ele pode dar um tiro Na minha cara Mas Eu vou defender ele E é isso, mano A integridade do Dom É tão forte Ele construiu uma integridade Tão foda Durante toda a série Que ninguém consegue Duvidar do cara Tipo, os caras Ficam com o psicológico Abalado durante o filme inteiro Porque ele é um cara foda, mano E simplesmente O grupo todo Não consegue vencer o Dom, mano Porque ele é o cara Mais foda do filme Basicamente Então, tipo assim Quando eles falam Que eles têm que capturar o Dom O próprio Roman fala assim Mano, é impossível Tá ligado? Tipo assim Primeiro que Eu não quero pegar o Dom O Dom é meu brother E segundo Eu não vou desconfiar Do cara que é meu brother E segundo Que é o Dom, mano Ele é muito foda Não dá pra pegar o cara Ele é o cara mais foda Só pra dar um pelanus rocam, mano Então você acha que o cara Vai moscar? Não dá pra encurralar ele Não dá pra capturar o cara A gente só vai conseguir Ter contato com ele Se ele quiser Então, mano É muito foda isso Durante todo o desfecho Do filme, tá ligado? E bom, mano Pra falar do Toretto Não tem muito o que falar Ele é o paizão da série, né, mano? Ele apresenta os amigos dele Como a sua família Então é um bagulho muito sério É um bagulho muito bonito E, cara Todas as vezes que ele aparece No filme É pra passar uma lição Muito foda Já começa a cena de Cuba Arrepiando os pentelhos Tá ligado? Porque, mano É muito bonito A mensagem que ele passa Que ele faz um racha aí Não vou falar muitos detalhes Mas no final do racha Ele passa uma lição Muito foda Tá ligado? Então, tipo assim Você olha e você fala Mano, é isso A vida, tipo Não é Não é isso Não é roupa Não é carro Não é dinheiro A vida, mano São seres humanos Tá ligado? São pessoas São momentos E a gente tem que aproveitar Os momentos E sempre, mano Tá ali com a nossa família Com as pessoas que a gente ama Porque a gente não sabe Até quando elas vão estar aí Não é verdade, galera? Então, mano Vamos ser mais humanos É isso que passa Durante todo o filme Tá ligado? É cuidar da nossa família Cuidar das pessoas que a gente ama Que a gente importa E principalmente nesse filme A família fala mais alto, mano Vocês vão ver que, tipo assim É tão bizarro Que o principal problema do filme É o dom conciliar a família dele Com a família dele Então, tipo assim O que mais tem valor pra mim? É a família, óbvio Mas e quando a família Entra em contradição com a família? É foda É um bagulho sensacional E, mano Parabéns Toda a diretoria aí do filme Pessoal da Universal Mano, que filme foda Que filme foda Eu cheguei cheio de preconceitos Pra assistir esse filme Tava muito preocupado Vocês não tão entendendo Eu falei, mano Vou ver Porque, né Sou fã Já vi todos no cinema Tenho que ver esse também Eu fui ver mais como um dever, né Ainda mais pra fazer um vídeo pra vocês Mas eu saí apaixonado Eu saí do cinema Era quase uma hora da manhã Era meia-noite e cinquenta e oito Se eu não me engano Se já não fosse uma hora da manhã E, galera O shopping fechado A galera da manutenção lá limpando E eu empolgadão Tipo, caralho, mano Que filme foda Eu curti pra caramba É... A minha nota pro filme Eu vou dar nove e meio Porque meio Eu vou deixar pelo... Pelo absurdo, tá ligado Pelo... Pela... Pelas cenas absurdas Eu não vou dar esse meio ponto Mas de resto, mano Top Uma coisa também que eu fiquei meio decepcionado É porque é o seguinte O filme é pra ser 3D Ele foi um filme gravado em 3D Eu vi em 2D É... Legendado Então muitas das cenas iniciais Dava pra ver que era montagem Tá ligado Tipo, você olhava e você falava Mano, muito efeito especial Muito efeito visual Isso me deixou um pouco desapontado Mas eu vou passar um pano Porque ele foi um filme feito pra você ver em 3D Eu não vi em 3D Porque não tinha horários disponíveis Mas se vocês puderem Veja em 3D Na moral, vale a pena Veja ele legendado em 3D Que vale muito a pena Porque deve ser muito melhor do que a experiência ver em 2D Porque eu vi muita cena que eu olhava e falava Mano, isso é mais fake do que... Sei lá, velho Mano, o filme é incrível Eu gostei muito Pra quem curte carros Vai gostar do filme Pra quem curte aventura e ação Vai curtir o filme Pra quem gosta de dar risada Vai curtir o filme Ele é um filme bem mercado Assim, é um filme mesmo Pra bombar de bilheteria Mano, é um filme triple A Bolado E ele fez bem Muito bem o seu papel Eu curti bastante Espero que vocês gostem também Só pra deixar bem claro Eu não tô ganhando 1 real Pra falar desse filme Eu nunca ganhei 1 real Pra falar de filme nenhum Nem pra falar de jogo nenhum Aqui no canal Cineplay Eu não fui pago por nenhum cinema Pra falar desse filme Então, mano Eu tô falando porque Eu gosto de Vilosos Furiosos Eu sempre assisti Sempre falei aqui no canal Cineplay E não vou deixar de falar agora Se alguma empresa de cinema Se sentir a vontade De me pagar Pra falar sobre algum filme Eu vou ficar muito feliz De verdade E sempre vou deixar isso explícito Pra vocês aqui Porque não tem problema nenhum Eu ganhar dinheiro Pra falar sobre um bagulho Que eu gosto Que eu amo Que é cinema, né, galera E carros, principalmente Então, mano Eu fiz faculdade de cinema E pra outros audiovisuais Eu gosto muito de filmes E os mais fodas Que eu achar que vale o vídeo Eu vou sempre trazer pra vocês Aqui no canal Cineplay Demorou? Vale a pena Vá nos cinemas Assista o filme Vale muito Se você não tiver Aconteceu de ir no cinema Mano, baixe Veja Porque é uma experiência Muito agradável E vocês vão gostar muito Demorou, meus queridos? Mano, é isso Basicamente é isso Eu tentei dar a melhor maneira De expressar pra vocês O que eu achei do filme Sem dar nenhum spoiler É um bagulho muito difícil Espero futuramente Eu consiga fazer Alguma análise com spoilers Porque vale muito a pena Tem muita coisa Que eu gostaria de falar Aqui Que não dá pra me falar Porque simplesmente Eu não posso dar spoiler Porque o pessoal fica puto E eu também não gosto De dar spoiler Não gosto de receber spoiler E olha que me deram Dois spoilers desse filme Mas eu preferi abster Assim na minha mente Apagar E deu certo Não matou a minha experiência De ver o filme Ainda bem Porque eu não entendi Os spoilers Aí depois que eu vi o filme Eu falei Ah, entendeu Ah, beleza Foda-se Mas enfim, galera Espero que vocês tenham curtido Esse videão aqui Me desculpa o vídeo Fica muito longo É porque não dá pra falar De um filme de duas horas Sem esticar um pouco A linguiça, né mano Então é o seguinte Se curtiu o vídeo Deixa o seu like pesadão Compartilha com seus amigos Se você tiver em dúvida De ver o filme Eu conhecer alguém Que tá em dúvida Manda o vídeo pra ele Que quantas vezes vão gostar Da minha opinião E mano, se inscreva No canal Cineplay Pra poder acompanhar Tudo que eu posto pra vocês Aqui no canal Cineplay Se você curte cinema E está chegando aqui no canal Por causa de cinema Por causa desse vídeo aqui Meu canal não é disso Mas eu sempre gosto De falar sobre filmes Então se inscreva Que você vai acompanhar Muito conteúdo bacana Aqui no canal Cineplay Clica no sininho Pra ficar por dentro Sempre quando sair vídeo novo Você vai ser avisado E acompanha também As nossas redes sociais Que estão passando aqui embaixo Que sempre que sair vídeo novo Eu aviso lá pra vocês E também mostro um pouquinho Da minha vida pessoal Que eu sei que vocês curtem Demorou? Acompanha os nossos últimos vídeos aqui Só tem vídeo pra vocês E mano, muito obrigado Pelo carinho Pela preferência E credibilidade Tamo junto Aquele abraço E falou!